Para quem trabalha no mundo artístico, está difícil de aceitar a morte de Maria João Abreu. E apesar da tragédia que abalou todos os atores e colegas de profissão, o trabalho tem que continuar. Este sábado, dia 22, foi transmitido o último episódio de Patrões Fora, onde a atriz Maria João ainda participou. Os colegas da Sitcom da SIC não quiseram deixar passar este marco em branco e manifestaram-se nas redes sociais. Hoje será o último episódio onde vão ver a nossa Maria João, mas ela estará conosco em todos os episódios que vamos continuar a gravar, com a mesma alegria e empenho que ela adorava e honrava. Estará sempre conosco e nós contigo, disse Sofia Arruda. A grande amiga de Maria João Abreu, Noêmia Costa, que é o nome apontado para substituir a atriz em A Serra, também fez questão de assinalar este dia. Antes de começarmos a gravar Patrões Fora, ligaste para mim e disseste. Fiquei tão feliz por irmos trabalhar juntas de novo, minha querida Nêmita. Queria dizer-te isto e dar-te um beijinho. Ontem, hoje e sempre estarás no meu coração e no coração de um país inteiro. O fio não foi cortado. Estás apenas do outro lado do caminho. Também, Tiago Aldeia deixou umas palavras de saudade. Hoje, temos Patrões Fora. O último que tivemos o privilégio de gravar com a nossa querida Maria João Abreu. Fica mais um registro do seu enorme talento e ternura. Na mesma publicação, o ator desvendou a homenagem que o elenco da sitcom da SIC fez questão de prestar a Maria João no regresso às gravações. Ontem, gravamos um episódio. Sentimos muito a sua falta. No final, toda a equipe aplaudiu de pé, com saudade e gratidão, por termos trabalhado com uma pessoa tão especial. Continuaremos a gravar com todo o empenho, alegria e amor, tentando perpetuar o seu talento e amor à arte. Legenda Adriana Zanotto